E aí, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado importante para dar. Eu e o Victor, a gente finalmente encontrou um terceiro membro para o canal. E dessa vez, o terceiro membro vai ser o... Alan Zorca! Zorca! Levanta, baiano! Eu não sei nem o que é jogando foda-se. Já não curti. Amagata! Real, não, meu... Mais, um dia mais episódio do Alan Wake. Hello! Estamos agora jogando com o jovem Alan Wake. Cara, então... Não sei quem é esse cara. Eu deixei aqui tocando aquela introzinha, porque eu achei que era igual o 2, que ela fica tocando para sempre até tu pular. Mas não, o negócio foi automático. O que que você viu aí, hein? Ou será que tu clicou em alguma coisa? O pior é que eu não estava olhando, porque eu estava no alt-tab pesquisando se a música tinha copyright. Que eu estava tocando uma musiquinha de fundo, enquanto a gente falava, a gente não percebeu. Então, esperamos que a gente não tome copyrights nervosos aí depois. Cara, se tiver copyrights nervosos, nos fudemos, mas fazer o quê? É jogando foda-se. É. E pelo menos vai ser só num episódio sobre a gente falando coisas sérias sobre a vida humana, que potencialmente poderiam levar alguém a ser uma pessoa melhor, tá ligado? E não num episódio que a gente fala sobre diarreia e leite, não, cara. Então, se Deus quiser, a gente vai perder esse episódio só. Mano, a gente não pode sair do padrão, né, cara? A gente tem que continuar numa cagada, leitada. Oh, my God! Ah, não? Isso daqui é uma cena pornográfica, hein? Olha ali as fotos. Nossa, que maneiro. Ué, ficou mais escuro quando tu entrou. Ó, é aquele efeito de visão de câmera. Tá ligado quem tá na tela aí? Estão trabalhando na capa do álbum? Na capa do álbum. Do livro? É, na capa do Max Payne. Porque, ó, pelo visto, ela faz as capas dele, né? Sim. Olha as fortinhas dele. Caralho, é um mó trabalho pra fazer essa capa, hein? Que isso é um wake. Pra que tudo isso, cara? Capa mó simples do caralho, tu vai ver. Pois é, né? O que que é a capa e o que que estão estudando mó. Cara, pra tu ver que até nas coisas mais simples... Que é isso? Que pior timing pra isso acontecer? Pior timing. O que que tu dizia, cara? Até esqueci, já foda-se. O que ele... Ah, não, tu vai ter que ler esse QR. Tu vai ter que ler esse QR. Que que é isso? Que que é isso? Caralho, as armas douradas do Max Payne. É, é... Aqui, ó, a trilogia do Max Payne. Que aqui é chamado... Trilogia, são cinco? A quintologia aqui do Max Payne. É o Alex Casey? É, Alex Casey. Oxe, mas que bizarro, ó. Porra, o cara saiu do nada ali do bagulho. O que? Se liga. É o... Alan Wake Return to Sender... Aliás, Return to Sender and Alex Casey Thriller. Sim. What I Can't Forget and Alex Casey Thriller. Sim. Alex Casey. Alex Casey Thriller. Será que esse seria o primeiro? Simpá, simpá. É o primeirão, né? Porque, pô, o primeiro livro que tá na stage dele é The Fall of Casey. Não ia começar com a queda. Não faz sentido. Será que tem alguma mensagem aí, cara? Tipo, R-W-A-T-T... Nossa, com certeza. T-F-O... Team Fortress Zero. Caralho. Fica aí a dúvida, hein, rapaziada. Se vocês conseguiram descobrir alguma. Eu acho que o The Fall ali deve ser o último, hein? Porque ele tá fazendo aquilo que ele morre, né? Qual que é isso? Consegue ler aquele QR com o celular ali? Ah, The Sudden Stop. Esse é o que cagalhou tudo. Guarda esse nome da cabeça. The Sudden Stop Motion. Caralho, essa capa, cara. Não, a capa não vai ser ele, não. A capa vai ser a mão ali. Pensa, a capa do livro é o... É o cara segurando o livro. Muito foda. Aí ia ser foda, hein? Não, escaneia o QR, escaneia o QR. Eu tenho medo. Eu não escaneei, preciso de luz. Não, acho que dá, acho que dá. Dá? Ai, deixa eu escanear. Tá dando pra ver aqui, pelo menos. Será que ele consegue ler tão... Não retilineamente? Ah, vai ler. Aqui. Opa. Então, a mulher do Alan, ela tem, é... Como posso dizer? Medo do escuro. Medinho do escurinho, né? Né? Sejamos frangos, né? Pois é, mal faltou a luz. Ela, ai, Alan, me ajuda, Alan. Para, cara. What the fuck? Tá porra. Alan Wake tá na calvo. What the fuck, Alan? Caralho. Fala e fala, hein? É, o Alan Wake adora falar, essa é a parada. Então, tudo essas mensagens indicam que, na real, o Alan escreveu essa música, esse jogo, e esse jogo se chama Departure, essa história, Departure, que é aquela primeira página lá que eu li, e ele lia e tava escrito exatamente o que ele tá falando. Então, tipo, ele pegou a página e tá falando. Ele pegou a página e tá falando. Ele pegou a página, tá ligado? Curtir. Curtir. Ele pegou a página e tá falando. Que ele pegou a página e tá falando. Que ele pegou a página e tá falando. Que ele pegou a página e tá falando. É assim que funciona, cara, a loucura. Caralho. Ele tá no próprio livro. É, né? Aqui, tá com medinho agora? É, o paradoxo... O paradoxo bizarro aí do escritor, cara. O paradoxo Neandertal. O escritor, ele escreve o que ele escreveu, e ele escreve o que ele escreveu, e aí ele escreve o que ele escreveu, e aí ele escreve o que ele escreveu, e aí ele escreve o que ele escreveu. Ué, é mó loucura a história desse jogo, porque pensa, o Sun Lake fez uma história de terror sobre escrever. Ele escreveu uma história sobre escrever, onde ele escreve uma história sobre escrever, ele escrevendo uma história sobre ele escrever a história, dele escrevendo a história. É. E nessa época... E nessa época ele não tinha nem virado o Oak ainda. É verdade. Imagina, ele escreveu a história, escreveu a história, e virou o Oak. Escreveu tanta história que ele virou. Por que pensa, ele teitou todas as possibilidades. Agora é a possibilidade do Oak. Ah, se tu pensar, a versão do Alan o Oak foi o que mais deu certo, né, cara? O que é o Oak? Ué, amor, né? Isso daí... Tá o Oak demais pra ti? Não tá entendendo? Tu viu a mão dela? Tu viu o que tinha lá? O celular? A limpeça do Alan... Não, 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 não... Tinha um... Tinha um clique... O clicker... What the fuck is the clicker? É aqueles vibradores... De colocar lá dentro... Não, tu tá brincando. Colocar lá dentro e ativar remotamente. Não era isso. Não era isso. Não era isso. Eu não acho que você tem uma concussão. Eu vou deixar você continuar com a coisa. Ô, moço... Quanta gente será que parou de nos assistir no último episódio? Porque a gente falou que a gente apoiava todas as causas sociais. Ah, mano, provavelmente saiu aí, ó, Linguiça Games. Pior que esse vai ser um episódio que não vai valer a pena olhar os comentários, porque provavelmente vai ter uma galera, assim, falando absurdos. Aquele lá, né? Qual aquele lá? Último episódio? Último episódio. A galera vai estar, tipo... Será que a gente dá uma... Uma wokezada nele? Tá ligado? Como é que a gente dá uma wokezada nele, cara? Ah, pega aquela... As tesourinhas, tá ligado? Ah, não, mas daí a gente vai estar dando uma anti-wokezada nele. A gente vai estar tirando o nosso discurso... Então, a gente... Nosso discurso aqui, por os outros, pode ser visto como woke demais. Que isso, cara? Não, eu tô tendo alucinações. Eu jamais... Eu tô tendo alucinações, uau. Acho que não vale a pena cortar o episódio, não. Vai servir aí pra gente ver quem da comunidade que é meio bizarro. É, isso que é... Então, isso que é o foda. A gente tá testando o diabo. O que vocês sabem é que como é que é o negócio, né? A galera gosta de falar... A gente tá testando o diabo. A gente é odiado por todo mundo, já reparou isso, na verdade? Não, acho que tem muita gente que gosta da gente. Mas é que a gente anda numa trilha muito... Uma linha muito tênue. Tortuosa. Aí que tá, porque a direita não vai curtir a gente, porque sabem que a gente não é de direita. Direita é só a bola direita do meu saco. Ah, e os caras mais wokezão das ideias também não vai curtir a gente, porque eles acham que a gente fala muita merda e merdas que passam da... É verdade, é verdade. Dos limites. Então, basicamente, ninguém tá feliz com a gente. Ah, mano, eu acho que a pessoa que é meio... Woke. Meio woke ou nada. É woke ou nada, mano. Eu acho que uma pessoa que... Pô, uma pessoa normal, uma pessoa igual nós, né? Eu acho que tem gente igual nós, não é possível. Uma pessoa normal, uma pessoa igual nós. Pô, não precisa ser o extremo das coisas, cara. Essa é a parada, tá ligado? E era isso que a gente estava dialogando e não tinha episódios. Eu acho que não precisamos ter filmes mal escritos e também não precisamos ter filmes... Se você achou o episódio de boa, foi cortado. Que isso? Já vou jogar para nós. Imagina, do nada, nem tem corte nenhum, mas a galera vai começar a pesquisar assim. Nossa, pera, aqui tem um momento de corte. É, aqui parece um corte, aqui parece um corte. Não, mas acho que a gente não falou nenhum absurdo, tá ligado? Acho que não. A gente estava discutindo sobre o que é ser woke, o que não é. Estava falando sobre o que é o Pink Money. Só coisas de cinema aí. O problema é justamente a quem interessa. A quem interessa esse assunto, tá ligado? Aí, tá, né? Tem muita gente que interessa e é bizarro da net, tá ligado? Tipo, a nós interessa? Mano, o que me interessa é games. É, o que me interessa é a felicidade do mundo, né? A minha é só games. A minha é só games. Assim, o que me interessaria seria a paz mundial, mas infelizmente, como ela não vai ter, eu prefiro, pelo menos, ver um filme bom, então. Se tu vai me trocar todas as Ghostbusters por mulher, me faz um filme que eu vou me lembrar, que eu vou ver no cinema e eu vou falar, caralho, que filmaço da porra. Assim, Ghostbusters já tinha acabado faz tempo, né? Vamos superar. Então, mas pra que meter os dedos nisso, né? Então, minha maior dignidade é os caras não criar história nova. Mano, acabou de acontecer o... Só tem remake agora. O protesto lá, o protesto dos... Dos roteiristas? Dos roteiristas. Ah, esses caras não mereciam ser pagos mesmo. Joga no chá de EPT e foda-se, porra. É, ai, a rapaziada toda importada com os escritores de Hollywood, hum, hum, sei, olha as merda que eles escrevem. Só pra avisar vocês, os escritores de Hollywood escrevem os filmes da Marvel. Acabou. Não, mas, pô, tá saindo... Pô, difícil sair filme bom, né, cara? Cara, tá ruim o cinema, a gente falou sobre isso aí na série de Ciencias. Mas eu acho que é geral isso, mano, o negócio tá ruim. E a galera achou que o Five Nights tava ruim porque ele era meio woke, e eu não entendi o que tinha de woke no Five Nights, cara. Ele era meio woke. Tinha um cara e a policial era mulher e isso era woke? É, aí, ó, policial mulher? Ah, woke time! Ah, esse tipo de crítica eu acho nada a ver, porque claramente não foi feito pensando, tá, esta mulher, ela vai salvar o cara. Tipo, porra é essa, cara? Se for assim, então os incríveis zoom é woke, cara. Esse povo... É, então, com certeza, se esse povo pegar uns filmes antigos, mano, eles vão achar tudo woke. Tudo woke. Sim, eles não podem ver, tipo, um alien. Tá ligado? Alien, exatamente. Os caras vão ver alien e vão, caralho, que isso, como é que essa mulher derrotou uma alienígena? E o pior é que lá faz sentido mais ainda porque a alien é mulher também. É mesmo? Sim, é a mãe dos outros aliens, um bagulho assim, se eu não me engano. Caralho! Em um dos filmes, acho que é no 3, sei lá, não lembro agora em qual. Que foda! Por isso que bota ovos, né? Aí tem um esquema de ser, tipo, mulher versus mulher, ser um bagulho, tipo... Mas será que o... A alien já subiu grávida no... Aí que tá. No negócio? Ou ela pode se autofecundar, né? Tipo, uma planta. Pô, aqui o gráfico tá bonito, hein? Fala que não. Ó! Que lindo! Que foda! Gosto tudo aguado, lindo pra caralho. Não, mas pensa, mano. Isso daqui, ó, primeira vez que eu escolhi pra isso. É, tá maneiro, tá maneiro, você é louco. Isso daqui não parece, tipo, lá no PS1, a Cinematic do PS1? Sabe que isso daí... Tá ligado? Não. Não? Não, não, não. Tipo do Silent Hill? Não, porque é do... É muito feio. O que é isso? Mesmo no Silent Hill... O Silent Hill? Mesmo no Silent Hill a Cinematic era horrorosa ou... Tipo, era tudo muito feio, cara. Eles não tinham esse nível de animação ainda, cara. Ah, sim, com certeza. É muito louco a gente estar vendo esse tipo de coisa hoje em dia. Claro que você é Xbox 360, né? Então, mas esse remaster ficou bom até. É. Pra mim, o Xbox 360, mesmo no gráfico pioradinho, sem ser do remaster, já é um console que, tipo, me impressiona toda vez que eu vou jogar porque eu me esqueço que é maneiro, tá ligado? Sim, pior que é. Tipo, eu fico com aquela coisa meio Play 2 na mente. O Play 2, ele é muito carismático, mas ele não é bonito. Ele é um carismático só. É, Play 2 tinha muito jogo bom, essa parada. Isso é a realidade. O... Mano, mas o Xbox, cara, foi tipo... Mas o Playstation 1 tem muito jogo woke. Nossa, com certeza. Tomb Raider é woke. Sim. Isso aí que eu não entendo, né? Aí é pra esses caras, eles vão falar, tipo... As patricinhas de Barry Hills. Tomb Raider não é woke porque ela é gostosa. Como é que funciona isso? Cara, aí que tá, velho. Isso daí vai ser um debate infinito. Eu quero ver onde vai dar, hein? A sociedade está predestinada a se autodestruir. Caralho, pisando aqui na... A viatura de... É o Coringa, mano. Falando, a sociedade vai se autodestruir. É muita loucura, cara. O mundo que a gente vive é complexo, cheio de diversas... Muita loucura nesse mundo. Caralho, onde eu tô? Diversas complicações, diversas causas sociais diferenciadas. Ninguém quer nada com nada. Causas sociais? Todo mundo só quer o caos. Eu prefiro caos sociais. Eu prefiro caos social. Caos social total. Nossa, é impressionante. Isso daqui é o carro da saga Anderson. Referências... Minha mais linguístas. E esse vídeo terminou. Fazia leite, deixa o seu like favorito. Gostei, amei. Caralho, meu pai. É isso aí, galera. E lembrando, se você soltou algum comentário mega bizarro aí no último episódio, saiba que agora a gente te olha com desdém. É. Não vamos confundir as coisinhas e vamos prezar pela felicidade. Olha o mundo acabando, cara. Tu quer terminar o mundo? Já falou tudo. Tu quer terminar o mundo pensando que tudo é walk? É. Ou sendo tipo aqueles ursinhos walk do Star Wars? Caralho. Cestejando e transando. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Ah, moleque. Peludo. Peludo. E anão. Não raspem nenhum pelo do seu corpo. Like. Isso é verdadeiramente walk. O que é o dia? Isso é verdadeiramente walk. Outro correu, matando eu, cara, eu sou de milão Think it is, think this Outro no Disney, play my bitch, já peghei por um pai Qualm, 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 qualm? Sinto um sonor, na de pataxon bing Lemos o nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu dedo de meus Jogam direto pro clube de strip e vejo o DJ só de canto de olho Esse meu sonho é um American Dream Mas se esse programa tiver no time Essa cidade vai ver o seu fim Vai sobre a fúria do Luke Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado Fazia até que o Black State Está de confundido, carameta E a vida é boa, né? Me tirou uma bosta Toda a vermelha, e a vida é boa Toda a vermelha, o sofá e o futebol nas costas E a mavera inteira atrás de mim Eu te ouvi, o amor é o fim Tudo porque sou um primo lixo Te tiro de cara pra jogar pro lixo Melhor em michar Lá da regra os futebol jogar Vamos ir, o gol é lixo Tempos morto, Dubai, Dubai Vai pagar uma cena Lá da regra os futebol Não tem grana, é um futebol E é um parque